Esse é o da Fusion, a comunicação visual, ele abraçou, vamos lá sucesso! Oh meu grande amor, oh meu grande amor! Passa no Gravações e Cavalcante CDs, qualidade e parceria que faz a diferença! Davidson, ao vivo! Nunca pensei que fosse um dia te amar, sempre sonhei em conquistar seu coração. Oh meu grande amor, oh meu grande amor, oh meu grande amor! Você chegou, foi como chuva de verão e me levou, o fogo quente, quente da paixão. Oh meu grande amor, oh meu grande amor! Oh meu grande amor, agora eu sei, sei, e eu não vivo sem você. O seu amor, me alimenta, me faz viver, oh meu grande amor! Oh meu grande amor, oh meu grande amor! Eu te amo tanto, que até o vento pode me dizer, porque agora sou feliz contigo. Não darei motivos, não darei motivos pra você fugir de mim. Oh meu grande amor, oh meu grande amor, oh meu grande amor! Ó meu grande amor, oh meu grande amor, oh meu grande amor! Valeu!